Fala galerinha, tudo bem com vocês? Meu nome é Alain de hoje, pessoal, vou estar mostrando para você aí como instalar esse digital de aqui, tá? De 3.100 watts, tá pessoal? Estou ensinando para você como está ligando o fio a fio dele para você não estar ligando errado, tá? Então não perca esse vídeo e acompanhe até o final para você não estar ligando errado e não estar queimando, tá pessoal? Então é isso, se você não é inscrito no canal, se inscreva aí embaixo, deixa o likezão no vídeo também para fortalecer, né? Que eu ajudo vocês, vocês me ajudam também. Durante o vídeo vai estar passando cards de outros vídeos aí também, interessantes relacionados a esse módulo aqui também. É isso, obrigado, vamos embora para o vídeo? Então galerinha, o vídeo de hoje, né, que vocês já viram aí na thumbnail, no título, a gente vai estar vendo um pouco mais sobre esse módulo aqui, ó. Nunca tinha visto antes, DigiSaud SL 3.100 watts, tá? Modelo dele. Esse módulo aí é um módulo mais antigo, né? E vamos estar aprendendo a instalar ele de cara aí, ó, para você que está na dúvida. Ele, esse módulo tem três canais, sendo um canal aqui, tá pessoal, de 200 RMS em dois ohms. Ele também tem dois canais de 80 RMS em dois ohms. Tem esse módulozinho que é ideal para você estar ligando uma caixinha trio. Por quê? Um canalzinho ali você vai ligar seu grave, seu subzinho, e os outros dois canais você vai estar ligando por nele, Twitter, ou até um médiozinho também, tá? Então, dá para ligar mais coisas, mas para não pesar muito, seria o certo isso. Enfim, eu vou estar até instalando esse módulo aqui. Não sei se vai sair vídeo no canal. Quem curte aí, acompanha, talvez eu vou mostrar um vídeo que eu estou instalando em uma caixa aí, que é de um cliente, esse aqui, esse modelo. Então, vamos lá. Vamos estar vendo como instalar ele aqui, fio a fio, passo a passo, para você não estar queimando, tá pessoal? Galera, vamos começar aqui, ó. Pelo lado esquerdo desse módulo, tá? Você vai observar aqui, ó. Vamos começar por energia. Na direita aqui, pessoal, a gente tem o que? Um fio que chama GND, que você vai ligar aqui, ó. Tá vendo? GND. GND, pessoal, é simplesmente o fio negativo, o aterramento que você vai fazer no seu carro até chegar aqui o GND. GND, você tem várias opções de fazer, duas, né, aliás. A que eu recomendo mais é você fazer o aterramento na carcaça do seu carro. Como assim? Você vai pegar e ligar um fio aqui de aproximadamente 4 milímetros, aí você vai estar ligando, né? E vai estar puxando, ligar na carcaça do seu carro. Exemplo, esse parafuso ali no dia, o cito de segurança, ou um outro parafuso ali que você vê que tem uma pegada boa. Dá uma lixadinha e pronto. Ou também você pode estar ligando direto da bateria, ligando um fio aqui e chegar até na bateria no menos, tá? Negativo, também pode, mas eu prefiro que você liga a carcaça do carro. Se for fonte automotiva, se for caixa residencial, só se ligar no negativo aí. Normalmente vai ser o fio preto ou símbolo menos, tá? Então pronto. Segundo aqui do lado, mais 12V. Mais 12V, pessoal, é o positivo, tá? Esse positivo aqui, você vai estar puxando um fio direto da bateria. Esse aqui eu não te dou opção. Você vai estar puxando direto da bateria, um fio 4 milímetros aí também, já tá bom. E colocando porta fusível para evitar caso de algum curto. E você vai estar fazendo o seguinte, ligando direto da bateria no mais, no positivo. Por quê? É o positivo aqui que é o mais 12V. Sendo feito assim, você vai ter ligado o negativo e o positivo. Pronto. Não puxa de painel do carro, não puxa de milha, não puxa de nada. Puxa direto da bateria para não ter problema, tá? Fechou, galera? Então você já ligou positivo e negativo. Fechou. Agora o que a gente vai ter, pessoal? O remote, normalmente, que você está procurando. O remote vai ser aqui no chicotinho. Eu vou mostrar para você agora como está fazendo essa ligação do chicote. Pessoal, aqui o chicotezinho que vocês vão estar ligando é esse aqui, ó. De cinco vias. Você vai observar aqui no meio, aqui, ó. São cinco vias. O do meio é o que está escrito ali, REM, remote. Esse remote aí você vai estar ligando aonde? Eu vou estar mostrando para vocês agora. Vou pegar um chicote aqui de um rádio bem popular, que é da Pioneer. Tem um fio azul nele, que é o remote. Você vai estar aumentando esse fio até chegar no do meio ali. No meu caso, o meu é o vermelho. Mas cada chicote vai ser uma cor, porque muda as marcas, né? Então o remote você ligando aqui, o módulo vai acionar assim que você ligar o rádio. Aí observando que do outro lado também tem um chicotezinho. Então o mesmo remote que você vai ligar lá, você puxa um fio e faz uma ponte para ligar no chicote daqui também. Um remote daqui também, tá? Porque senão não vai acionar esse lado. Fechou? Essa você não pode ficar na dúvida não e não ligar errado. Então é o seguinte. Ligou aqui positivo, negativo e remote. Energia já está ligada do seu módulo, que é o principal para você... O que acontece para o pessoal queimar, né? Então agora a gente vai ver como ligar os áudios, que é esses fios aqui do lado do remote. Galera, você vai observar aqui, ó. Aqui do lado do remote tem aqui canal 1 e canal 2. São esses dois fios aqui, ó. Vou tirar o chicotezinho. O remote é do meu vermelho. Aí vocês vão observar que tem quatro fios, né? Dois de cada lado. Aqui você vai ter que entrar com áudio. Vai ter que entrar com uma saída de áudio do seu rádio aqui. E outra saída de áudio do seu rádio aqui. Tá? Saída de áudio, pessoal. Seu chicote está lá. Eu já mostro em vários vídeos meus que vai estar passando até no card. Tem quatro saídas no seu rádio. Cinza, branca, verde e roxo. Você vai estar escolhendo uma dessas saídas e ligando nesse lado de cá. Outra saída ligando nesse lado de cá. Porque aqui vai entrar o som, a música que sai do seu rádio para poder amplificar o módulo, tá? Então fica isso aí para vocês saberem. Mesmo jeito que você vai estar fazendo essa ligação de áudio aqui. Você vai estar fazendo do outro lado também que tem o chicotinho também, tá? Então não esqueça. Liga o áudio aqui e liga o áudio aqui. Para não correr o risco de você ligar errado, tá? Então não tem segredo. Ligou o áudio dos dois lados. Ligou a energia do outro lado lá. Prontinho, tá, galera? Não tem dúvida nenhuma. Energia, áudio, pronto. Você fez essa instalação, ligando seu rádio. Seu módulo já vai estar chegando energia. Já vai estar chegando áudio. O LED verde vai descender, tá? Módulozinho da DigiSaud aí. Agora a gente vai só ligar as saídas, tá? Pessoal, feita a instalação aí. Tem um segredinho para vocês aqui, ó. Do lado esquerdo, tem aqui as energias e áudio. Aqui vai ser as saídas, output. Aqui essas duas saídas aqui saem grave e voz. Saem tudo. Então normalmente essas duas saídas aqui a gente liga corneta e twitter. E um médio, né? Se dependendo se a pessoa for ligar. Desse lado de cá, que é a saída só de grave, tá? A de 200 rms. Então normalmente se você tiver falante, subwoofer aí, liga só os falantes aqui. Um, dois, depende de quantos você tiver aí. Então o falante você liga só aqui, que sai só grave, sai só a batida da música, tá? Então é isso aí. Igual eu expliquei no começo do vídeo, esse módulo eu curto ele muito com a caixinha trio. Porque aqui você pode estar ligando um grave e aqui as cornetas, tá bom? Então se você fez, faz a instalação como eu ensinei aqui, você não vai estar ligando errado, você não vai queimar. E assim seu som vai tocar muito. Vai sair no canal aí, creio que esses dias um vídeo desse módulo tocando a caixa toda, tá? Então acompanha aí, se você não é inscrito, se inscreva pra você também não perder. Caso você tiver ficado com uma dúvida aqui dessa instalação, deixa nos comentários aí que eu vou estar respondendo vocês. Eu tento fazer o jeito de instalar de um jeito mais povão pra você não ficar na dúvida. Mas acaba confundindo algumas pessoas, alguns linguajados que a gente fala, né? Mas se você ficar na dúvida, fala pra mim aí que eu vou te ajudar com o maior prazer. Tá bom, pessoal? Então tá aí, espero ter ajudado vocês, fechou? Então, pessoal, chegamos ao final de mais um vídeo, espero ter te ajudado aí. Se você ficar com dúvida, deixa nos comentários que eu vou te responder, tá? Passou nos cards mais vídeos aí, se algum te interessou, pode estar clicando. Se você perdeu, volta o vídeo ou acessa o canal aí, o Alan Rod, que você vai estar vendo muitos conteúdos de rádio, módulo, fontes e tudo mais, tá? É isso aí, brigadão, até a próxima.